Truque simples que acaba com moscas, mosquitos e baratas em segundos Pois é pessoal, vem chegando aí o calor, é o frio, outra hora é quente A gente não sabe, é as 4 estações do ano no dia só Então pra isso eu trago aqui pra vocês um repelente caseiro Que tudo que eu vou fazer aqui você tem em casa Então não tem segredo de não fazer Nós temos aqui 200ml de água Açúcar, você coloca 4 colheres de sopa de açúcar 2, 3 e 4 E eu utilizo aqui o fermento químico para bolos Vou colocar uma colher de chá bem cheia na nossa misturinha aqui E aí a gente vai mexer pra estar misturando todos eles Então mistura aí tudo muito bem Já daqui ó, tudo misturadinho Já mexi bem a nossa misturinha Eu peguei aqui essa garrafinha aqui de água Eu vou cortar aqui a cabecinha dela Com esse estilete Cuidado pessoal, vocês façam isso Com criança não deixa pegar estilete que é muito perigoso Aí vocês viram aqui ó Que separou A boquinha veio pra cá e ficou aqui a bundinha Você vai pegar a sua misturinha Que se você for deixar ela Você já vai percebendo que ela já vai ficando meio gelatinosa Quanto mais tempo ela vai passando Mais gelatinosa vai ficando Aí o que que acontece As formiguinhas baratas vão sentir o cheirinho do açúcar Então elas vão vir o que? Que nem abelha no mel Elas vão vir só que vai acontecer As patinhas vão grudar nesse tubinho aqui E assim vai encher de formiguinha E todos os bichinhos que sejam rastejantes pequenininhos Então a gente joga a nossa misturinha aqui E aí você joga tudo aqui na sua garrafinha Pega essa tampinha e coloca aqui de volta Só isso E aí pessoal, o que que a gente vai fazer? Eu vou levar ali na dispensa Porque tem bastante produto Que a gente trabalha aqui alimentício E vou deixar lá E aí afesta os mosquitos que vão fazer Só que tadinho, entrou aqui, não sai mais E aí Guel, eu vou deixar elas aqui pertinho Porque aqui tem banana Então junta aqueles mosquitinhos Fica assim, ó, cheio de mosquitinho Aí eles vão vir aqui, ó Vai cair lá dentro E vai grudar E dali não vão sair mais Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijo, beijinho Rassourinhos Tchau 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 Tchau